E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeozão família! Mano, é o seguinte, vamos fazer aqui o primeiro rolê noturno com minha Face 600, ó, pra quem não sabe, essa moto eu acompanhei no leilão, aí deu um BO no motor, bateu o motor, peguei ela na oficina, aí o motorzinho tá zero, o escape original, sem retrovisor daquele modelo, ó, só falta arrumar só a parte de documentação da moto que não chegou ainda, ó, aí ó, Face 600 chave, né, primeiro rolê noturno com a Face Oca, ó, dá um rolêzinho aqui na quebrada, ó, dá um rolêzinho na quebrada, ó, dá um rolêzinho na quebrada, aqui, tá, mano, deixa o comentário, se você for novo no canal, se inscreva, tá, tomo, quase chegando a 200 mil inscritos, falta mais ou menos aí, 5 mil inscritos, hein, tá perto, hein, foi em Deus, não consegue aí, essa meta, né, de 200k, só compartilhar o canal com seus amigos, tá, vai fortalecer nós demais, mano, e comenta aí, o William Game 200k, tá, pra você ganhar salve em algum vídeo, tá, rapaziada, olha aí, ó, berra Face, berra Face, mas é que a moto tá com o motor zero, não pode nem cortar giro, eu esqueço, mano, aí eu dou o corte giro, Tem que amaciar o motor do foguetão, né, uma novinha na quebrada aí, ó, fez oca top nesse capinho original, não berra muito, mas dá pra curtir o rolê, né, velho, dá pra curtir o rolê bastante, ó, fez de 60, só o cano, opa, ambulância ali, ela tá levando o coronavírus, ó, os pacientes do corot viram, né, sai que eu tô passando, Posso piscar a dona-chave no farol, ó, você tá doido, vamos ligar o alerta da Face, ó, né, só o piscar a dona-chave no farol, colocar um Xenon nessa moto, colocar um Xenon nela, colocar um Xenonzão pra ficar mais top, né, vou arrumar um Xenon daqui a um dia, não vou arrumar hoje, que tá de noite já, Eita, o carro passou colado em mim ali, ó, quase batia, tirou um fino, velho, você tá doido, ó, fez oca é chave demais, hein, tá com gasolina, tá, calma, novinha, é minha vez, hein, mandar um quebrão com a fez oca, mano, um quebrão, mandar um grauzinho, pode, né, a moto tá com 500km rodado já, rodei baixando com a moto, já rodei 500km, hein, Raspou um pouquinho, ó, chama, um pouquinho de raspão, pega, né, vamos fazer um teste de ver se deram com a moto, ó, 500km, mano, agora tá começando a dar pau na moto, tem que começar a acelerar a moto forte na BR, né, olha aí, ó, bora, fez oca, bora, fez oca, 130, hein, a fez e tá forte, hein, será que era a Ronald mesmo, velho, não sei, não, velho, 153, hein, bora pegar a rodovia aqui, bora, um rolezinho na rodovia, aquele rolezinho noturno, né, velho, chama no grauzão, é um tapa só, né, olhadinha a chave de lado, ó, não deu trão, hein, pai, não deu trão aí, ó, dominada, hein, fez e 600 dominada, rapaziada, pega isso aí, ó, opa, opa, eita, deu ruim, 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 mano, deu ruim, quase eu ia cadar, vamos sair aí, hein, vim aqui por baixo da ponte, ó, vamos pegar aqui por baixo da ponte, ó, estradinha deixando aquele modelo brasileiro, né, velho, calma aí, vamos sair daqui, abre o corredor, que o pai tá passando, hein, abre o corredor, abre o corredor, ó, tem que vir buzinando, mano, que esses caras é tudo doido, ó, a linha da Kombi me fechou mesmo, a linha da Kombi me fechou ali, ó, não toma cortão de giro, ó, gasolina tá baixa já, ó, gasolina tá baixa, tô sem documento da moto, hein, mano, sem retrovisor também, é barril, né, velho, mas bora pro rolê assim mesmo, é de boa, hein, acho que o federal ali vai implicar com nós não, né, a gente vim buzinando no corredor, se não, de ramelar já era, né, velho, cê tá doido, que velocidade é essa, hein, que velocidade é essa, Júnior, cê tá doido, fez o que é chave demais, hein, olha, é doido, é, mandou parar a PRF, hein, vou parar a PRF, vou parar assim, vou parar assim, vou parar aqui, 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 é, família, deu ruim, hein, deu ruim, hein, deu ruim, hein, deu ruim, hein, deu ruim, bem dado hoje, hein, que horas são aqui, mano, já são 10 e pouco, vai dar 11 horas da noite já, vai dar 23 horas, agora deu o BO, mano, deu o BO, bem dado, hein, a feita de 16 ainda foi presa, vou tentar ir lá tirar amanhã, velho, eita, mano, deu o BO, hein, deu o BO, sem retrovisor, o negócio do documento da moto também, falou que eu passei correndo por lá, ia dar não sei o que de multa, tá, deu o BO demais, hein, mas amanhã eu consigo tirar a moto, feliz, eu consigo tirar a moto amanhã, eu vou dormir, aí quem for amanhã eu volto pra vocês, tá, rapaziada, deixa o like, deixa o like aí, que deu ruim, hein, E aí, galera, novo dia, o dia acabou de amanhecer aqui, ó, vamos lá na PRF agora, vamos lá na PRF buscar minha moto, são de hora, velho, acordei até um pouquinho tarde, já são 11 e 17, hein, 11 e 17, pá, e aí, tudo bom, vamos lá na delegacia, mano, vou até a pé mesmo, até a pé, e aí, seu padeiro, xixi, a mulher é mulher do padeiro, eu falei, você quer o padeiro, ó, vamos lá buscar a nossa moto na PRF, só que andando a pé, vai demorar um ano pra nós chegar lá, vou ver se eu chamo algum mototax aqui pra ir comigo lá, né, se for a pé, mano, tá longe, ir lá pro centro andando a pé, sair da favela e ir pro centro andando a pé, vou passar, vou passar mais de duas horas caminhando pra chegar no centro, né, vou chamar o mototax aqui, aí depois eu volto pra vocês, tá, ou mototax ou então Uber, coisa rápida. Pronto, galera, tudo certo, cheguei aqui na Polícia Rodoviária Federal, ó, cheguei aqui na maldita Polícia Rodoviária Federal, vamos pegar a moto aqui, ó, vamos pegar a moto, vamos pegar a motoca, né, olha aí, ó, poxa, a gente tá cortando e gira a moto, né, qual foi, rapaz, você tá doido, aí, minha fez oca aí, mano, consegui pegar a moto, falou que a moto só sai daqui com retrovisor, só sai daqui também com um documento legalizado, eu tenho que pagar o documento, tá, tenho que pagar o documento, mas eu pago o documento, trago aqui o comprovante, já foi, vou ter que ir no parceiro Marco ali, comprar um retrovisor pra colocar na moto, hein, pra moto sair daqui, eu vou comprar um retrovisor aqui, ó, abre o portão aí, vou vir aqui, ó, comprar um retrovisor, aí coloco o retrovisor na moto, depois eu volto com a moto já com retrovisor, tá, e aí, parceiro Marco, me dá um retrovisor aí, parceiro, me salva aí, vai rápido, pronto, galera, tudo certo, colocou o retrovisor na moto já, colocou o retrovisor da F1-100 na moto, a moto tá quase sem combustível já, hein, olha aí, ó, vamos pegar o fezão aqui, ó, foi solta já, posso partir daqui com a moto, vamos cair fora daqui logo, o cara falou pra passar daqui pro portão fechar, hein, vamos cair fora, vamos cair fora, e aí, fechou, hein, ixi, deu B.O. agora, hein, abriu de volta, tchau e obrigado, tchau e obrigado, partiu casa agora, rapaz, esquece, é, rapaziada, primeiro eu rolei no turno com a fez de 600 de leilão, deu ruim, mas no outro dia deu tudo certo, né, consegui tirar a moto, só paga aí um 2 mil conto de multa, né, já foi, fezão tá liberado, né, toma cortão de giro, vou deixar com retrovisor, vou deixar com retrovisor mesmo, vou nem tirar mais, deixa aí com retrovisor mesmo, passar no posto ali, abatecer a motoca, né, e uma, não vou nem abatecer essa moto hoje, vou deixar assim mesmo, tá, espera aí, me pagar a raiva que me fez passar, ó, pular tudo as lombadas, ó, tô nem aí, ó, motor quiser que exploda, ó, motor quiser que se exploda, né, ah, tá só pra fazer, vai fazer, pai, só um corte de giro, opa, opa, quase ia cair aqui, ó, isso aqui é barranco, né, eita, mano, enganchou aqui a mesma moto, ó, você é doido, véi, qual foi, véi, travou o acelerador da moto, ah, não, véi, travou o acelerador da moto, travou o acelerador, rapaziada, deu ruim agora, hein, e agora explodiu o motor mesmo, ó, travou o acelerador da moto, nossa, nossa, caiu no chão a moto, ô, minha moto novinha, família, é pra isso aí, ó, mano, minha moto caiu no chão, véi, é pra isso aí, ó, ah, não, sacanagem isso aí, véi, qual foi, véi, travou mesmo o acelerador da moto, travou, ó, qual foi, família, deu bem, ó, bem dado, hein, quando você acorda sem sorte, é barril, rapaziada, deu ruim, bem dado, hein, não entendi, foi, nada aconteceu aqui hoje, hein, a moto travou no barranco, véi, vou deixar o vídeo por aqui, tá, deixa o like, deixa o comentário, se for novo no canal, pai, se inscreva, tá, só vim fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, calma aí, calma aí, o vídeo tá muito pequeno, pode terminar o vídeo agora não, bora mandar o NoRendisDKM, NoRendisDKM, ó, NoRendisDKM, rapaziada, o NoRendis é esse grau sem as mãos, tá, é o grau soltando as mãos, ó, ó, o quebrão, ó, o quebrão, o quebrão, o quebrão, puxa a moto com o quebrão, ó, corte de giro para amaciar o motor, não amaciar o motor, é assim, ó, sai novinha, sai novinha, entra para a favela, primeira marcha, calma, 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 faz a curva no grau, vai embora, ó, raspa, fez e seiscentas dominado, hein, dominando a fez e seiscentas na quebrada, hein, grau e corte na chave de chão, hein, mano, isso aqui é loucura demais, se vir um carro aqui, adeus, hein, amaciar o motor, né, não amaciar o motor assim, ó, não tem perrengue com nós aqui, não, não tem perrengue aqui, não, ó, amaciar no motor da fez e seiscentas, hein, essa casa aqui é top, mano, vou ver se o cara quer alugar essa casa aqui, ó, casa chave, né, tava ligando essa casa aqui, ó, e por trás da casa o que tem, né, olha o que tem por trás da casa, tá vendo, não tem nada, tá, só a mesma construção, ó, vamos vir aqui pro final da casa, tá vendo, aqui é o fundo da casa, esse aqui é o final da casa, ó, deixa o like, não deixa o comentário, tá, agora o vídeo vai ficar por aqui, e é isso, rapaziada, falou, valeu, fui, até os próximos vídeos, não, tá aparecendo o vídeo na tela, só você clicar no vídeo desse, ó, e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube, tem um lugar que você consegue subir, ó, acho que essa parte aqui, você para a moto aqui, ó, consegue subir nesse muro de boa, tá, olha aí, ó, bem na hora aqui, o Motovlog Brasil, tá, quem quiser baixar o jogo, só correr na descrição, baixar o jogo, tá, que tem com o dinheiro infinito, e tem a versão original da Play Store, tá, falou, valeu, fui, até os próximos vídeos, é nóis de coração. E aí